Fala galera, aqui é o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera vamos continuar aqui com episódio 28 de Street Fighter do SBT Arrgh, complicado, complicado, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio Porque assim... Ai, eu não sei pra onde vai ir, véi, sinceramente, eu não sei pra onde vai ir Eu não consigo imaginar alguma coisa, enfim, eu não sei, realmente, eu não sei, desculpa, eu não sei Pra onde que vai ir, não sei, qual o rumo que vai dar a história Claro, o Bizon vai ser derrotado e blá blá blá, isso aí é o clichêzão, mas eu não sei como que vai acontecer isso, tá ligado? É isso, esse é o meu, a minha agonia, eu não tô conseguindo descobrir como Vamos aqui assistir o episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts O canal de games tá aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece E também se você quiser, é claro, fica à vontade para se tornar membro aqui no canal Que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Ai, coceira do meu nariz Sem relação, bora lá, bora o React Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Oh, percebe, ele tá, beleza? Aí do nada vem um raio Olha lá Ele fez, ó Voltou Voltou E o bison lá, é a energia, a energia. E o bison lá, é a energia. E a energia. E o bison lá, é 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 a energia. Tipo, o que eu falei de sutil é que assim, o Ryu tava treinando com uniforme lá na praia. E foi capturado. E o Ken, a roupa dele rasgou e tiveram que colocar uma roupa nele. E o bison lá, é a energia. E o bison lá, é a energia. Gostaria de continuar me dando atenção, mas não tenho tempo para isso. Não quero mais ouvir seu papo furado. Infelizmente, existem coisas mais importantes que você. Sinto muito, mas não tenho mais tempo para você. Eu falei, mano. Ele não tem chance contra ele. Você é mesmo um cretino? Você é um bom lutador. Chun-Li, faça companhia para ele. O quê? Essa é a Chun-Li. Eu sei, tá diferente, né? Deve ser a companheira de Ryu e Ken. É ela sim. Agora sim, sinceramente, o Gael ganha da Chun-Li, mano. Tudo bem que ela tá mais forte por causa do chip, mas eu acho que ganha. Mas o que é isso? Não vai acontecer de novo. Eu não vou tomar uma bicuda na boca de novo. Zolder, não estou entendendo nada. Zolder, deixe esta base e leve todos os membros da Chun-Li que estão nesta ilha para o Camboja. Mas, Sr. Bison... Suponho que logo a Interpol estará invadindo esta ilha com tudo. Transfira o pessoal antes que isso aconteça. E o senhor vai também? Não, eu fico. Que líder. Fofo. Ele pensa nos... Ele pensa nos colaboradores dele. Então foi isso que aconteceu comigo. Não vou perdurá-lo nunca. Você está bem? Sim. Não se preocupe comigo. Bison deve estar por aí em alguma parte desta base. É claro. E temos que encontrar rapidamente. Não vai demorar. Logo estarei recebendo dois visitantes. Preciso recebê-los com muita cortesia. Não vou permitir que ninguém me atrapalhe. Quero recebê-los sozinho sem interferência de ninguém. Então vai ser dois contra um. Todos os componentes da base secreta da Chada Lut. Componentes da base secreta. Ordens vindas do Sr. Bison. Estado de emergência. Urgência. Vamos agilizar a fase 5. Todos os membros da base da Chada Lut. Rapidamente. Agilizem a fase 5. Estado de emergência. Fase 5? Mas o que será disso? Alguma coisa vai acontecer. Não. E se eles encontrarem com eles no meio do caminho? Fase 5? Isso mesmo. Fase 5. Saio daqui rapidamente. Ah! 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 Mas esse uniforme dela ficou da hora. O senhor não vai mesmo com a gente? Que insistência, Sonder! Deixe a ilha rapidamente. Mas, Sr. Bison... Não vou acertar. Não vou acertar. Caramba! Já falou já, parça! Não me errei demais! Entendi, senhor. Falou três vezes já, parça! Sr. Bison, vamos esperá-lo em nossa base no Cambocha. Apoio. Tenho que resolver um problema. Não quero que ninguém te fila... Tem tanta gente assim pra ter que usar dois submarinos? Certo, inicie a operação submarina. Partiremos para a base da Xadalô no Camboja. Qual é, gaios? Você ganhou essa luta, é que você não quer bater nela Aí Assista Não, qual é? Sem interrupção neles dois Para com isso É esse cristal aí. Nossa, tá tão forte que tá gerando uma onda de calor, olha. Eles chegaram? A parede se abriu, aquele bandido deve estar nos espionando de algum lugar. Aí vai ter uma sala verde, não é? Que é onde tem os subordinados deitados e aí depois a porta, que deveria estar quebrada por causa da explosão. Meu, ele entortou tudo. O que é isso? Não sei se teletransportou. Não é possível. Fomos transferidos pra outro lugar. Será que isso é um sonho? Preste muita atenção, Caio. O quê? Dentro de instantes teremos uma surpresa muito interessante. Preste atenção. Surpresa interessante. Então, foi você que nos trouxe aqui. Poupou o nosso trabalho desse reencontro. Boa tarde. Tem poucação. Tá ficando bem? Você pode. Julie, você está bem? Mas quem está ali? Kyle, é você? You? Ken? Que bom que vocês estão bem. Mas por que você está aqui? Estou aqui para salvar vocês. Agora chega. Chega de saudações. Sou eu quem deve receber os visitantes, porque fui eu que chamei vocês aqui. Kyle, a gente conversa depois. Primeiro, precisamos dar um jeito nesse bandido. Claro, vamos dar. Até que enfim chegaram a um acordo. Então... Ah, que interessante. Muito bem. Kyle, sinto muito o que lhe dizer, mas só Ryu e Ken poderão subir no palco especial. O quê? Pode explicar? São recomendações do meu amigo. Desista, você fica fora do palco. Meu amigo? Tá, eu achei que ia ser 3v1 por causa do Kyle, mas... aparentemente não. O que ele pretende fazer? O que ele pretende fazer? Eles foram para uma floresta? Foram. O que ele pretende fazer? Nossa senhora! Isso já foi melhor, hein, Kyle? Tipo isso. Que. O que é isso? Aquilo... Não pode ser. Será que foram as bombas que o armei não pode ser? Não acioneu o detonator? A energia talvez tenha acionado, gatinha, talvez essa energia aí que esteja radiando A águia aí acionou os negócios Mano, dá um bateleão nela, acabou, aí você carrega o corpo dela pra longe Meu Deus, o que é aquilo? Não sei te dizer, um globo, uma... não sei te dizer Tá, foi um pouco confuso esse final de episódio Primeiro porque tá bem escuro, virou de noite, né? Eles chegaram aí de dia, já tá de noite Então tá bem escuro, não deu muito pra ver as coisas E outra... o que é essa águia, velho? Essa águia tem alguma coisa, mano, nessa águia Que eu não sei dizer o que é Mas, tipo, tem alguma coisa, tá ligado? Então, eu não sei... eu não sei o que pode ser É... que é a fonte do poder do Bison Isso... meio que já tá, tipo, óbvio Mas ele falou que é amigo, tipo, ou ele tá surtando muito Ou realmente, sei lá, é alguma coisa que fala com ele Não sei dizer O que tudo leva a crer aí que tá acontecendo É que, assim, como tem Street Fighter 2, Victory É que tenha uma sequência, obviamente Só que eu acho que eles não fizeram essa sequência Porque senão vocês já teriam falado pra mim Eu tô com medo de acabar De um jeito que, tipo, ah, vai ter uma sequência Eu tô com muito medo disso Porque nós estamos indo pro último episódio O último episódio O meu medo é esse Enfim Bom, era Já vou gravar já o próximo episódio Já logo em seguida Então, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até mais